O Grupo de Consistidas vai agora passar pelo Recinto da Ferreira Presidão de Animação Municipal, que são os 12 dos professores de Portugal e Inês, de Pérez, de Palavras. Portanto, temos a opção do Jerónimo Jorge, que já anunciou o que é a acontecer. Portanto, o Jerónimo Jorge já anunciou tudo que o mercado, tudo que é este, também é um dos motivadores desta feira. Já anunciou quatro situações visitantes, então fez aula de tal. O Grupo de Consistemas Para agora, já dentro das instalações do mercado criativo, os outros visitantes são eles. Então, talvez já está tudo ocupado, então, seria extraordinário. Bem, é lógico, deve-se arrumerem este evento, seria tradicional. Temos aqui a peculiaridade, aqui do nosso lado direito e outros, não é? Mas esta é uma história das mais antigas da cidade, com palha do Brasil e outros derivados. Então, talvez já está tudo ocupado, então, seria extraordinário. Amém. Amém. Amém.